A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Nós tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Nós seguem andando pra frente, nós não pode regredir Hoppe, 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 hoppe Fazer pra escutar, o salve ela escagar, o ou, os встречam Um pouco estranho, está aqui até bate o nervosismo Mais eu sei que eu posso ganhar uma batalha e dar uma questão de egoísmo Será que você entende que uma coisa eu tenho incentivar? Que eu tenho uma cora instata, que eu tenho que à te folhar E o corre, para, se ela para de respirar Será que cê entende? Por isso que, mano, o cap se destaca Tá ligado, mano? O nome do esforço Pra conseguir colocar o nome desse mapa Vai tá ligado, meu mano Não posso falar que eu sou o cabra da veste Mas agora já serei um mapa de batalha Consegui rimar aqui na Batalha da Leste Isso vai da hora Tá batendo assim que enrola Você tá ligando que eu, mas eu me ajudo Vou terminar o beat que dá pra ter a caixola Mas é que eu tô com saudade, eu vou te explicar Por isso você não é favela Se eu é mais parar de respirar, não tem problema Eu falo na batalha e eu vou tá respirando por ela Vou, 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 vou Vou, 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 vou Eu tenho que ter uma cara pra ter a base do contigo Por isso você tem que pensar Sabe que na Rima agora eu vou analisar Eu sei que dá uns anos no ano, mas é só mais uma coisa Não precisa se sensar Mas eu não venho, porque tem muita batalha Por esse mesmo é pra você ganhar Eu vou ter alguém, eu vou bater palma Se eu não vou desmerecer e você pode relaxar Ooooooooooo! É forte, acerto! Vamos, irmão! Vai, me pegou todas as imagens, que é bem de mim! Ooooooo! Vai, me pegou todas as imagens, Nicole! Ooooooo! Nicole, 1 a 0 e tudo que vai! Volta! Na moralza na leste, levanta a mão pra cima, eu tô de olho fechado Eu gostaria muito quando eu abrisse o olho Eu vi se todo mundo come lá em cima, gente Ah, vai dar uma ação com vocês E eu confio vocês! Aê, policial! Entre o diabetes é a polícia militar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Porque Deus é um poeta que escreve sobre você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh! 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 Canção aёi de parar! Excelente cara! Excelente cara! Oh! 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 Eu tenho que ir sempre respirar Eu sei que minha mente eu vou concentrar Não em palavras que tenho a falar Em vivências que tem lá de ver Coisas que tenho que consertar Às vezes não pode ser dentro de você Pode ser algo que te assusta do lado de fora Mas a eclusão já cresceu Veja a sua realidade Os mundos contam com os estadores agora O que te assusta mais Pagar um boleto ou ver alguém debaixo da sua cama Mas você sabe que hoje não é realmente o clima Só que o mundo debaixo tem medo da rima de cima Rima de 3, 2, 1, clima Realmente também queria voltar ao passado Pra mudar todas aquelas coisas que eu fiz errado Mas sei que é só um tormento Quem dera eu fosse uma tuê Uma máquina do tempo Eu ia ser bem diferente Eu ia ser um moleque mais competente Preferia estar estudando pra virar advogado Mas eu tô na batalha pra mandar improvisado Mas isso é minha trajetória Que eu sei que o dia de luta vai trazer dias de glória Mas tá ligado mano Esse é o fim E esse rap me ensinou que eu não devo desistir Vencerou 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 Eleca, Nicoli, começa E aí DJ AD Volta aquela lá Aquela lá em 3 com o piloto Aê, Bantana da Leste, vem assim, ó E nós é rap, rap, funk Pop, se cês amam essa cultura, grita hippie RAP, rap, funk Pop, se cês amam essa cultura, grita hippie RAP, rap, funk Pensei de caralho, excelente caralho, excelente caralho Pop, 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 pop Eu tô pegando o trem, vem se volta, essas coisas que me revolta Só que eu também aprendi que a vida é mais que ninguém Nem toda vida que cê vai ter a maior a volta Não é não, cuzão, então dera solto no seu coração Foi pra fora, suas palavras, tudo que tem aí sempre aprendi E nada mais poderia chocar se não deixarem de ferir o sentimento Tá ligado? Eu vou te falar Se a vida é um jogo, hoje eu vim pra ganhar Será que cê entende que eu não tô nessa lan house? Meu jogo é direto e hoje não existe palco Barsa, porque é continuidade É descobrir no todo canto dessa cidade Será que cê entende que aqui vou falar? Será no casco batalha e eu luto em GTA Mas na hora luta no GTA, no improvisado Sabe que eu vou mandar um velho intercalado Você vê a vida como um jogo É pra não jogar no xadrez Mas na hora luta eu vou fazer dinheiro Não me jogaram num xadrez que eu virei pistaneiro Realmente a vida é um jogo e é um malto Só que vai morrer primeiro Quem tiver menos dinheiro Pá, 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 pá Vai tá ligado? Lua xadrez, isso eu sei Mas sei que um pião tinha se manda um rei Será que cê entende? É a vida devagana Eu passo improvisado e tudo pela minha dama Então passa pela dama Que hoje eu vim sozinha Nesse é que bate no rei Você perdeu peça ralinha Pô, ô, 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 ô Se bate em 3, 2, 1, rimar É tipo isso, mano Se cê é matar ou morre A rainha jogu não tinha processão da torre Será que cê entende? Que eu vou te falar Pode chamar o exército, entendeu? O bispo vai te salvar Flow Vamo que em favor Dá um sonho com vontade Por além de rimar barulho Fora no que gostou das imagens Nicole Fora no que gostou das imagens Kevin G Mas vai embora Eu fui estreante na last Desdem